Hello gente, tudo bom? Hoje tô aqui com a chata da Nathalie Opa, não tá gravando Oi E Eu queria revelar um segredo De uma outra pessoa, não é meu? Tava falando de outra pessoa Que eu não conto, porque gente, eu não consigo Guardar tanto segredo Olha o Thiago tá passando Quer ver? Se ele dobrar ali é o Thiago Se não dobrar, não sei quem é Não dobrou E gente A gente tava aqui no TED, era pra gente tá passeando Mas enfim, não deu Porque minha mãe não quis passear E aí, o que eu pensei? Tava um TED do danado mesmo Falei, vou fazer um vlog Fazer um vlog, porque era pra ter vídeo no canal Era não, vai ter vídeo, mas bem depois Eu acho que tipo, umas 11 horas eu posto vídeo E daí Aí eu resolvi fazer um vlog Tipo, do meu anoite Da meu anoite, aliás E agora eu tô olhando a paisagem da frente da minha casa Aqui ó, que é linda Lindo, um sítio que eu nunca entrei Eu moro aqui há 11 anos E nunca entrei nesse sítio Que raiva, galera Já tá lá, tá chorando ali Mas então Hoje Eu vou ir num morro Como assim morro? Ai gente, pra quem não sabe Ela vai num monte na verdade, tá? Monte de coberta A gente sempre vai nos morros Tipo, deixa eu mostrar qual é o morro aqui Calma aí Vou mostrar pra vocês Gente, sabe aquele morro ali ó Aqui ó Nesse morro aqui A gente vai lá Tá muito grande o morro Só que, olha Vem aqui ver como é que o morrinho tá pequeno na câmera Vem aqui na câmera Gente, o morro é muito grande, cara Mas tá pequeno na câmera Olha lá ó Né, tá muito grande Tipo, não dá pra ver direito o morro Porque não sei o que A gente vai subir aquele morro Nós vamos subir Nossos pais vão ir E a gente vai ter que ir junto Daí, gente Ai, deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Essa bebezinha bonitinha E essa é a abelinha Filha da Fran Eu já mostrei Eu já fiz um vídeo no canal, né? Que já aparecia no meu canal E ela odeia vídeo Eu tô aqui tão sentada na escada Com a chata da Nata Um jambolão E o caramelo Jambolão, mostra carinha, filho Pro vídeo Dá um oi pro meu canal Tinho, amor E meu pai tá lá Sem entender nada, gente Olha lá A Nata já entrou Daí, gente Eu vou subir o morro Continuando o assunto Que eu tava falando Vou subir o morro E Eu acho que vai ser Meia noite por aí Que eu gosto de subir o morro de noite E eu não sei se vai poder gravar Porque meu pai não gosta Que grava as coisas Onde ele vai Mas Né Olha ele lá Olha ele lá Ele tá vindo Eu vou postar esse vídeo no YouTube Mas vai aparecer Então A Nata Ele arregaçou Foi comer Uma outra de fome Que não aguenta Um minutinho Mentira E agora eu vou Tomar um café Da tarde Às oito horas Que era pra não estar jandando Mas é Tomar o café da tarde E aí Depois eu filmo mais pra vocês Tá gravando Então gente Não tava gravando Eu tô comendo Um pão Como um mundo E a Bênina falou que pra pegar Mas eu não vou deixar A Nata Tocando É eu Mas gente Olha só Minha cidade Ó Não Jamal Eu não vou te dar meu pão Que raio E gente Eu vou levar meu celular Filmo E vou tirar uma foto Da cidade Eu vou postar No meu Insta Quem não me segue Lá é Francine Fraga Gabriel Vai lá E Sabe Eu também vou gravar Música ali depois E aí depois Eu vou filmar Mas pra vocês Gente É que eu tive Quando eu não pego Tô fingindo Que eu tô tipo Pegando a câmera Tô com o celular na mão Mas não tô gravando Entendeu? Depois tu fala Tô falando um monte de coisa Um monte de coisa Tipo Ai, olha lá meninas Olha lá Tipo Não tem assunto pra todo ano Se eu ficar com a câmera Desligada Mas quando eu ligo a câmera É certo que não vai Eu não vou ter nada pra falar Entendeu? Tipo Né? E agora eu vou terminar De comer meu pão E vou tomar Um café E Depois eu ligo Mais de novo Bênis Gente Já tomei meu café E agora Eu vou me arrumar Eu vou me arrumar Pra quê? Não sei também Mas eu gosto de me arrumar Porque eu tô feia Pra minha coveia E eu vou me arrumar Ó Agora vou acabar A câmera vai parecer Com o do qual não Tô com a mão do lado Da câmera É isso É isso? É Troquei De novo Sai Troquei De novo Sai E agora eu vou ligar a luz aqui Calma aí Nath Deixa eu ligar a luz Liguei Tu não gostou Não Joguei um pouco Tá bom Escureceu rápido Acho que não faz nem meia hora Para de gravar Calma aí Deixa eu ver que era ação aqui Deixa eu virar Tem assim Já é oito e meia E agora eu vou postar o vídeo Gente Eu só vim deixar o vídeo Eu já vim deixar Uma vez que vai ter vídeo no canal Sim Mas não é agora Quando o Vitor e a Vitória chegarem Vamos ver Daqui a quantos tempos Acho que daqui a uma meia hora Eu vou chegar Vou postar o vídeo no Youtube Aí depois Eu 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 Vou usar as palavras Da minha mãe Aí depois eles vão tomar café Vão fazer as coisas Eu vou dizer tudo Gente Eles não são grandes Tipo eles tem dois Três anos Não Um tem quatro E o outro tem seis Mas eles são muito fofinhos E agora eu vou postar o vídeo no Youtube E É tipo uma live Esse vídeo Porque Eu não vou Eu não edito meus vídeos Pode ver Eu não edito Aí então Era só para deixar um comunicado Eu estava falando Rotina da noitinha Tá Agora eu tomo café Aí eu vou mexer um pouco no Youtube Vou ver os vídeos novos que tem Eu vou ver o Ítalo Matheus Que é Um canal muito assustador Que é Raíssa Paula E depois Eu vou jantar Depois eu vou para o monte Para aquele monte Não Não é esse daqui Para aquele monte lá Não Olha a abelinha É para aquele monte lá 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 Então Um beijo E até daqui a pouco E até daqui a pouco E até daqui a pouco